Boa tarde pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube Meliponária Arueira. Hoje eu vou estar fazendo um manejo um pouco diferente aqui também. Eu estou com uma colônia de escapotrigona aqui, de canudos, que está sem rainha. Eu já venho observando essa colônia já faz algumas semanas aí. Esta aqui, está sem postura. O que eu vou fazer? Eu tenho outra colônia aqui em cima de abelhas canudos também, que já observei que tem disco de cria maduro e com realeira. Então o que eu vou estar fazendo? Vou estar tirando esse disco maduro com realeira dessa colônia aqui e vou estar acrescentando na outra. Eu vou tirar essa caixa agora da prateleira aqui, vou estar pondo meu capuz aí e já na sequência eu volto com o vídeo aí. Então galera, dando sequência aqui ao vídeo, vou estar abrindo essa caixa agora aqui. Para estar recolhendo um disco de cria maduro com realeira. Vamos ver se eu localizo aqui. Mas eu já fiz uma vistoria nessa caixa aqui algumas semanas atrás e eu vi que tinha realeira. Porém não estava maduro o disco, ainda não estava no ponto. Então eu vou estar abrindo ela aqui. A postura já está bem em cima aqui pessoal. Vamos dar uma olhada. Os discos não são muito grandes, mas eu vou conseguir salvar aquela colônia. O disco não está bem, bem maduro. Mas eu vou fazer assim mesmo. A rainha está fazendo a postura aqui em cima já. Se não me engano é o terceiro disco aqui. Não vai ser fácil. Eu tenho que tirar os dois primeiros. Vamos ver se eu consigo destacar aqui. Esses daqui são os discos verdes pessoal. Esse aqui é o disco verde. Esse disco eu vou estar pondo de volta para a colônia. Para a colônia. O disco maduro está por baixo com a realeira. Esse aqui já está nascente. Vou tentar tirar dois aqui também na sequência. Vai sair um primeiro. Se não me engano é o quarto disco então. Vamos ver. Esse aqui não está bem maduro. Mas é o quarto disco. Ali está ela. A célula real. Eu vou tirar aqui e vou estar mostrando para vocês na sequência aqui. Estourei a célula real. Acabei de matar a rainha pessoal. Estourei a célula real. E uma célula real bem grande aqui. Que coisa. Vamos ver se eu não localizo outra aqui. Que barbaridade. Geralmente tem mais de uma no mesmo disco. Não tem mais de uma no mesmo disco. Vamos ver se eu não localiza. É um disco bem maduro Ali pessoal, achei outra célula real Mais no meio E esse disco está bem nascente Vou tirar com o máximo cuidado aqui Aí pessoal, consegui Um disco bem nascente Com célula real Onde é que se tornará uma nova princesa Vocês podem observar uma célula Bem maior que as outras Então esse disco eu vou estar acrescentando Na outra caixa Vou estar acrescentando dois discos maduros Estes aqui eu vou devolver todos E... Agora elas vão estar fechando aqui Vou fechar a caixa aqui pessoal Deixa eu mostrar para vocês como está a parte interna Como ficou Como ficou a parte interna aqui Após a remoção dos discos Eu botei a cera de volta Botei aqueles discos de cria Ajeitei eles Botei a cera um pouco por cima E aqui está a célula real pessoal Olha, bem grandona, bonita Disco já nascente E eu vou estar acrescentando lá Na próxima caixa Já retorno com o vídeo aí Já estou aqui com a outra caixa Está fazendo a abertura dela aqui Essa caixa aqui Lembrando que não tem rainha pessoal Não tem postura Olha só, pouco desenvolvida Eu vou estar alimentando ela E acrescentando esses dois discos de cria Vou fazer um espaço aqui Vou abrir Deixa eu ver se está pegando aqui A filmagem Está pegando bem Aí dá para ter mais ou menos uma noção Aí Vou dar um espacinho aqui Para estar acrescentando esses Dois discos de cria aí E vou estar Vou passar o tempo mostrando o desenvolvimento Para vocês aí Se deu certo ou não Eu vou estar colocando primeiro Esse disco maduro aqui Embaixo Vou abrir um pouquinho mais a cera aqui O invólucro Elas fizeram reserva Tudo aqui Porém Não sei o que aconteceu com a rainha Se ela morreu Foi embora Então eu vou estar acrescentando Esse primeiro disco aqui Ali ó Vou fazer umas bolinhas de cera Os pilastes né Umas três ou quatro bolinhas Desejar pessoal Quero deixar aqui o convite Para quem não é inscrito no canal Que é vontade para se inscrever Deixar um joinha Aqui lembrando que está O disco maduro com o realeiro Vou deixar ele Quanto mais certo Planeiro melhor Aí vou estar puxando um pouquinho de cera Por cima aqui Que elas vão dar conta agora De estar cobrindo esses discos de cria E na sequência Eu vou estar mostrando para vocês No decorrer dos dias aí O desenvolvimento Eu tenho mais uma mandaguari preta aí Que eu fiz também Esse Semelhante É este aqui O processo E daqui uns dias Eu vou estar mostrando O desenvolvimento daquela lá Aquela já gerou rainha Pessoal Já tem postura Tudo certinho Então Tem essa aqui Que eu vou estar mostrando para vocês Daqui uns dias também Beleza pessoal Vou estar fechando aqui E pondo ela no lugar lá Então galera Retificando No primeiro instante Eu acabei Destruindo uma célula real Mas essas abelhas aqui Geralmente elas produzem Bastante célula real Onde é que se torna Onde é que será gerada Uma nova princesa Que se tornará uma rainha Então está tudo certinho Tudo no lugar já Aqui daqui uns dias mais Eu vou estar fazendo um vídeo Um outro vídeo Para mostrar como é que está O desenvolvimento Se deu certo Essa introdução desses discos Essa doação Mas eu creio que vai dar certo sim Porque eu já fiz uma outra Divisão aí E deu super certo Beleza pessoal Forte abraço a todos aí E até o próximo vídeo E aí E aí